E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou trazer um gameplay com tijolo ali, tô devendo... Nossa mano, ó o moleque, picotou nós igual três filé mião, filé mião, vocês gostam do filé... Vem fião, vem fião, não gosto, sai daqui hein negão, sai daqui! Tijolada no bagulho, eu gosto muito desses tijolos aqui, esse tijolo ele desestressa, ó, você tá bravão, chegou a trampar o dia todo, você entra no CFC, oi pênfis, crava o tijolo na testa do moleque, mas é um bagulho meio trampo de jogar, vou falar pra você, vou falar pra você, eu sou um moleque ruim, ah fião, vai tomar, já vai tomar na virilha aqui ó, ah, o que é isso? Toma na virilha! Nossa, matei logo seis, ah fi, ah ah, Junior, ah Junior, que sinal do que? Sai daqui piranha, sai daqui piranha, sai daqui piranha, mano, nós humilha no bagulho, na pedrada, fião, nossa mata na pedrada, vem, vem, vem no bagulho, corre atrás do Luquinha, toma, vem, vem, vem piranha, vem, ah os moleque, os moleque tá tudo no respawn mano, vem no bagulho, vem pro mapa fião, vem pro mapa fião, nossa, eu gosto muito desse mapa aqui, eu acho que eu também fiquei vendo o vídeo do parque aquático pra vocês, né mano, ah, Junior, que é isso? Que é isso? Nossa, esse machado, eu vou falar, que é isso? Que, 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 ei, 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 que merda, ah, o Junior vem em cima de mim só mano, sai! Toma aqui na bunda, toma na bunda, toma na peca, aí esse machado, olha esse machado, mano, eu tenho vontade de jogar essa pedra, se eu puder jogar essa pedra, esse Junior ia tomar uma tijolada na orelha, bora mano, sai filho, sai filho, sai filho, sai filho, sai filho, olha pra que os moleque ficam todos vindo junto comigo aqui no canto mano, desiste, deixa só eu mano, vai, vai otário, vai otário, toma pedra na orelha, toma pedra na mente, pedra na mente, ah, 80 velho, essa pedra, essa pedrinha que eu vou falar pra você, ela me irrita, ela me irrita um tanto hein, ela me irrita um tanto hein, sai! Meu Deus do céu, o moleque, esse moleque aqui do meu time, ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui só pra morrer mano, cara que tem alguma coisa me empurrando aqui mano, tem um, toma aqui, nossa, por que tá, peraí, tá acontecendo alguma coisa que eu tô, mano, você tá pegando, você pega o maior pique nesse mapa aqui mano, toma aí, ah, você vai querer, ah, meu Deus, nossa, logo me forquei a piranha, me forquei a piranha, vem, mano, uma tijolada que eu vou dar nesse moleque, quase, nossa, eu vou, eu quero dar uma tijolada daqui de cima mano, quero pro lado da tijolada, nossa, ia afundar a cabeça desse moleque, esse moleque ia cair por terra, beleza, o parceiro pegou o moleque ali, toma aqui ó, tem que jogar na sapiência no bagulho, é modo de faca, mas não tem que jogar na sapiência, não pode jogar na loucura não, toma aqui ó, ah, o moleque já me deu, arrancou meu, meu, ah, que isso, que isso, vou ter que matar um por um, é isso mesmo? É isso mesmo que eu vou ter que fazer, matar um por um? Ah, meu Deus do céu, eu sou muito ruim de machado, de pedra, sai! Ah mano, esse machado, ele é muito cagado, pelo amor de Deus, mano, o moleque se dá uma machadada de três quilômetros na velocidade da luz, sai, sai, toma pedrada na orelha, toma pedrada na orelha, toma pedrada na orelha, ah, eu vou vazar daqui mano, tá mó perigoso mano, esse cara tá tudo aqui na minha base, é isso mesmo? Não tô te entendendo, ah, nossa, esses moleques nem tava em cima, na hora que eu subi os moleques chegam, toma aqui, o que é isso piranha? Não, toma pedrada na orelha filho, não vai arrancar esse dente seu aí, não vai arrancar esse siso aí, não vai arrancar esse siso, toma na bombom, vai, vai piranha, vem, eu gosto de brigar assim, eu gosto de brigar assim, ó, ah, meu Deus do céu, não dá, esse machado não dá, velho, esse machado ele é impossível, ele é impossível de matar o cara quando o cara tá de machado, toma na, toma na bênção, vai chegar batendo já no bagulho, daqui a pouco a conversa, a cura que o moleque tava a três quilômetros, ah, mano, a faca de todo mundo, ah lá, ah lá, eu dei HS no moleque de pedra, mano, eu dei HS no moleque de pedra, mano, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não, como, tá, explica como alguém aguenta a pedrada na orelha e tira o 97, mano, 97, esse moleque tá com o que, com saco de cimento na cabeça? Meu Deus do céu, Crossfire, ah lá, eu tô me indo, todo mundo, a pedra não mata ninguém, mano, que pedra bosta, tá, meu Deus do céu, eu vou falar onde você vai enfiar essa pedra aqui, eu vou falar onde você vai enfiar essa pedra aqui, meu Deus do céu, mano, sai daqui, sai daqui, assa, deixa eu, pelo amor, oh, devolve essa pedra pra construção onde ela tava, mano, que pedra, cocô, pelo amor de Deus, sai, sai, assa, o moleque veio pro, oh, não, analisa, mano, o moleque subiu aqui, ó, vou até com o shift, pera, deixa eu matar, não mata, eu vou embora, tchau, meu Deus do céu, o bagulho, você fica dando pedrada nos outros, igual um otário, olha lá, pega, pega a pedra, toma, tomou logo agarrada aí, né, tomou logo agarrada, eu tô feliz, eu tava bravo, fiquei feliz agora, então, mano, você tá correndo atrás do cara, dando várias pedradas, a pedra não pega, mano, você é os caras, olha a distância que o molequinho matou, mano, olha a distância que o molequinho me mata, e agora, se é comigo, pelo amor de Deus, eu tenho que colar, olha lá, olha isso, eu tenho que grudar no maluco, grudar, mano, grudar, colar, assim, ó, no cangote do cara, dá uma pedrada por dentro dele, mano, pra matar, olha lá, mano, o bagulho, olha isso, gente, olha isso, eu tô suando frio, eu tô suando frio, meu Deus do céu, o que que é isso que acontece com a faca, que todo mundo mata de longe, e a minha, a minha tem que colar no cara, mas vou chorar, vou chorar não, vou chorar não, vou sair só igual louco, sai, ah, os caras querem me deixar bravo, mano, eu vou embora daqui, mano, onde tem um pão de ônibus aqui, mano, pelo amor de Deus, vou pra minha casa, mano, ó o moleque ali, camperando ali, ó, vai tomar um ganchinho lá na orelha, vai tomar um ganchinho lá na orelha, tô aqui, nossa, fi, zoei agora, hein, zoei, afundei a cabeça do moleque, fi, o moleque vai ter que operar o siso, sai, nossa, é gostoso matar de pedra, hein, fi, eu vou falar pra você, eu gostei dessa pedra, eu quero que eu acabei de falar mal da pedra, tá ligado, é que eu sou muito ruim, clã, nenhuma arma branca vai ser boa pra mim, sabe por quê, porque eu sou ridículo, arma branca só vai ser boa pra mim no dia que ela atirar, tá ligado, eu sou muito ruim, mano, não adianta, sai, toma, toma, nossa, mano, o cara dá uma facada assim, ó, dá um pouquinho, uma semana depois, mano, o que tá acontecendo, ah, Júnior, eu tô cansado desse seu machado já, mano, eu tô cansado desse seu machado já, nossa, já logo grudei, colei de xereca no moleque, hein, meti logo a xereca no pescoço do moleque ali, se ele não morreu, pelo menos o moleque ficou infectado, xereca venenosa, fi, ó, vem, ó, pedrada na mente, nossa, eu tô dormindo, o meu objetivo é afundar a cabeça de alguém agora, eu vou subir nesse bacuio, mas eu vou dar um pulo, eu vou cravar uma, mano, eu vou cravar esse tijolo na cabeça de alguém, mano, eu vou falar pra você, ó, subir, ah, filho, ô, Jadson, seu nome já não coopera, né, fi, seu nome já não coopera, você vai ficar fazendo essa sujeira, ah, não, que isso, que isso, que isso, não pega, ó, olha essa, nossa pedrada, olha essa pedrada, nossa, amor do céu, fi, agora eu quero, agora eu quero no bagulho, eu vou afundar a testa de alguém, moleque, eu vou afundar a sua testa, moleque, eu vou afundar a sua testa, toma, Jadson, que isso, que que aconteceu ali, mano, sai, sai, afi, mano, eu vou afundar a testa de alguém agora, agora eu arrancou a sua cabeça, moleque, ah, o moleque não, moleque não, o moleque fica parado, o moleque desce aqui, ó, não faz nada, fica parado no bagulho, ah, ô, Jadson, seu nome já não coopera, já te falei, né, fi, seu nome já não coopera, já te falei, sai daqui, piranha, sai daqui, piranha, vocês estão me atrapalhando aqui, mano, vai, negão, vai, negão, deixa a pedrada dos caras, negão, vai, vai, não dá, velho, não dá, não dá, eu desisto, eu desisto, eu sou ridículo de arma branca, pelo amor de Deus, nossa, olha isso, você tentando andar pra trás, andando pra frente, o jogo para de funcionar, amando, o que que acontece com esse jogo, rapaziada, joinha, favorita, se inscreve no canal pra acompanhar o trabalho, e é isso, eu sou ridículo de faca, me perdoa, me perdoa, eu te juro, ai meu Deus, peguei ele, ah, beleza, mano, matamos aí, ó, 39, ou, matamos 35, mas, Júnior, eu te mato, antes de acabar o vídeo, eu te mato, antes de acabar o vídeo, eu te mato, eu prometi, prometi pra mim, tchau, 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 desisto, tá bom, beijo. Tchau, 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 tchau.